Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora acho que são umas 11 e meia da manhã, acabei de acordar, porque tá chovendo, aqui tá friozinho, então tô aqui hibernando um pouco aqui na cama, fazendo o que eu mais gosto de fazer, nada! Então tô aqui, falei, vou fazer um bate-papo aqui rapidinho com eles, porque teve alguns comentários e algumas pessoas que até se preocuparam por eu estar aqui na Espanha agora, achando que eu deixei de gostar de Portugal, ou que eu não quero mais morar em Portugal, que eu desanimei com Portugal, não é nada disso, gente! Ninguém é feliz morando mal! Eu passei um ano e meio morando naquele apartamento horroroso, que agora, graças a Deus, eu tô liberta dele, e sou muito grata, porque foi lá que eu acabei morando no primeiro ano de Viseu, mas realmente não dá pra você morar mal, você não fica feliz, a pessoa que está morando mal acaba ficando adoecida. Eu adoeci lá, tanto emocionalmente, quanto eu adoeci fisicamente. Então, esses últimos meses, pra mim, foi muito complicado, eu fiquei doente, eu passei ali por um período, eu quase perdi a visão, é aquele apartamento gelado, que não tinha um aquecimento interno, aquele barulho, quer dizer, quem acompanhou o canal sabe que desde o começo eu falei que eu não estava feliz naquele apartamento, mas não é uma coisa que de um dia pro outro você consegue resolver. Muitas vezes a pessoa, ah, mas você acha outro apartamento, porque não mudou de lá. As coisas não são assim que funcionam, muitas vezes você procura, muitas vezes não está dentro ali do que você pode pagar. Então, nesse tempo aí, o que eu fui pensando é que eu cheguei a uma conclusão que como eu sou uma pessoa livre, eu não tenho que ficar presa em lugar nenhum, eu posso ficar viajando e morando em AirBnB. Se as minhas condições me possibilitam isso, então por que eu não vou fazer? Se pra mim é uma coisa que me dá prazer viajar e também é uma coisa que eu posso fazer nesse momento. Isso não quer dizer que nunca mais eu vá me estabelecer num lugar, que eu nunca mais vou alugar um apartamento por ano e ficar ali, e que eu nunca mais vá voltar pra Portugal porque nesse momento eu estou aqui na Espanha. Foi por acaso que eu acabei entrando na AirBnB e vi esse apartamento aqui, negociei o preço com a pessoa e ela acabou me fazendo um preço legal e eu achei por bem vir pra cá, mesmo porque é uma cidade tranquila e eu gosto de locais tranquilos. Então, eu vi uma oportunidade de relaxar um pouco, de ficar aqui, conhecer essa região aqui, se bem que tá chovendo tanto que eu tô mais dentro de casa do que outra coisa. Mas é a oportunidade de estar vindo pra essa região e conhecer aqui. Isso não significa que eu não vá mais morar em Portugal e que eu não ame Portugal. Eu amo sim, amo Portugal, amo a acolhida que eu tive lá, pessoas fantásticas, que realmente eu quero ainda continuar tendo esse convívio com os portugueses. É claro que sempre tem aí aqueles que vêm aqui no canal, que fazem comentários maldosos, mas infelizmente isso tem no mundo todo e é uma coisa que a gente tem que conviver aí, porque a gente acaba sendo uma figura pública e sempre vão ter as pessoas que a gente agrada e as pessoas que a gente não agrada muito. Então, tem sim os ignorantes aqui do canal, que infelizmente eu tenho que conviver com eles, vou excluindo, vou deletando, mas enche o saco, sim. Você abrir então aqui os comentários e ver comentários de pessoas que deturpam tudo que você fala, mas fazer o quê? Faz parte e eu não vou me prender nessas pessoas, vou me prender as pessoas que gostam de mim e que realmente acompanham o canal porque tem carinho por mim. Bom, então o vídeo de hoje era esse, era pra dizer que eu ainda continuo amando Portugal, que eu vou morar em Portugal ainda, eu vou pro Brasil ainda no final do ano, volto e volto para Portugal, não volto mais para aquele apartamento de Viseu, que é um apartamento que me fez mal, eu sofri lá. Então, a pessoa quando está sofrendo, a pessoa quando está morando mal, ela adoece e não é feliz no local, entendeu? Então, é isso que eu queria explicar hoje pra vocês, que tem pessoas achando que eu estou decepcionada com Portugal, porque eu fiz alguns vídeos aí falando de brasileiros que retornam para o Brasil e porque eles retornam, então as pessoas aí acabaram deturpando isso e achando que eu não estou feliz aqui, não é nada disso. A minha situação é uma e a situação dessas pessoas é outra. Apenas eu sou uma pessoa livre, gosto da minha liberdade e vi uma oportunidade de viajar sem precisar necessariamente ter uma casa fixa. Bom, então o vídeo de hoje era esse, eu queria dizer também pra quem não faz parte ainda do grupo lá do Facebook, que o link está aqui abaixo pra você pedir adesão. Lá nós temos contato todos os dias, eu tenho indicações ali de pessoas que trabalham com imóveis. Toda essa parte aí de dicas eu dou ali dentro do grupo, tanto pra Viseu quanto pra qualquer outro lugar de Portugal. E vou trazer aí mais vlogs também, mostrando outras regiões, que pra vocês vai ser até benéfico, vocês vão poder conhecer aí outros locais que não Viseu. Mas continuo, mas continuo com o grupo lá, continuo também aí dando as dicas, tendo contato com vocês diariamente lá. Bom, então deixa aqui um like pra fortalecer o canal, se você não é inscrito ainda se inscreve, e eu aguardo você aí no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Aguarda na Espanha, tchau!